Eu gostaria de falar hoje de uma ferramenta muito simples para criar um CV atrativo muito mais interessante que os modelos clássicos a qual as entidades, a maioria dos casos, nem sequer leem. Então a solução que temos aqui para vos apresentar é o Canva. O Canva já tinha apresentado que tem fins também para produção de imagem para Facebook, mas ele tem uma nova função que permite criar um currículo de uma forma atrativa, como este exemplo que eu estou a mostrar aqui neste momento. Eu vou voltar à página principal do Canva, portanto vocês criam uma conta gratuitamente com o próprio login de Facebook, depois têm que clicar neste botão que diz More e só aqui é que vai aparecer então alguns dos novos formatos, um deles é o Resumé, portanto o CV. Se clicarem no Resumé vai abrir então modelos preparados para o vosso CV. Como sempre vocês têm modelos grátis e modelos pagos. Temos aqui vários modelos grátis interessantes, cá está, em que apenas têm que alterar o texto, dois cliques a alterar o texto, como qualquer outro editor de texto e temos aqui vários modelos muito interessantes. É claro que se calhar vocês vão pensar que têm aqui alguns pagos que vocês gostariam muito. Bem, se quiserem e puderem pagar custa um dólar, mas tem aqui uma solução muito, muito simples para não terem que pagar. Então vamos supor que vocês gostam deste, deste aqui, por exemplo, que é pago. Na verdade, se tentarem fazer download, eu vou simular agora, portanto, depois de editar e, portanto, iam alterar, fazem download. Neste caso, para CV ter interesse o PDF para poder anexar por e-mail e em JPEG, por exemplo, se quiser sempre as redes sociais, ele pede um dólar, tanto neste caso como no PDF ou qualquer outro caso. Mas, se eu clicar na imagem e alterar, vou aqui upload, fiz aqui upload da minha fotografia, vou colocá-la aqui, e se eu tentar agora fazer download, ele está a preparar, portanto, em formato JPEG, e o que ele está aqui, precisamente, dizer neste menu, é que se nós não tivermos a usar nenhum elemento proprietário, portanto, neste caso, eu fiz download, ficou com o fecheiro, eu vou abrir o fecheiro, e, como podem ver, não tem nenhuma marca d'água e é livre de utilizar. Porquê? Era a fotografia de exemplo, precisamente aqui, que estava, que era paga, mas, na verdade, você não quer nem aquela fotografia. E, portanto, este truque é muito interessante no Canva, que aplica-se a qualquer recurso, e depois iriam fazer o PDF. Portanto, neste caso, iriam mudar, talvez, fazer aqui a imagem do header, alterar aqui todo este texto, e fiz aqui já algumas alterações, mudei para outra imagem, iriam mudar aqui este texto e as vossas competências, e depois clico neste top botão, este botão que diz Duplicate, Copy this image, ele vai criar outra embaixo, e agora adaptam, seria a segunda página do vosso CV, já, provavelmente, não teriam necessidade deste header, faziam as adaptações necessárias, poderiam criar mais páginas, e estaria o CV pronto. Aquilo que eu recomendo é que façam um CV só com uma página, porque, para várias páginas, vocês têm o CV tradicional, um modelo europeu, provavelmente, ou um similar. Façam um CV só com uma página, isto faz-me lembrar, há algum tempo atrás, uma entidade formativa, diz, aquilo que lhe chamou a atenção foi mesmo ter recebido um CV visual, de uma página, que resume tudo. Portanto, por melhor percursos, por mais competências que tenham, resumam tudo numa página que se consigam ler em poucos segundos, em 15 ou 20 segundos. Quem tiver interesse, depois vai ver o vosso blog, o vosso site, o vosso modelo europeu, vai pedir uma entrevista por Skype ou presencialmente. Mas é com esta imagem que vocês têm que chamar atenção, e maioria dos profissionais não a tem. Portanto, fica aqui a dica para vocês usarem, então, este formato atrativo de uma página, foquem-se apenas nos treinamentos essenciais, aquilo que vos diferencia dos restantes profissionais, e assim como esta imagem podem partilhar nas redes redes sociais, colocar no vosso site, e enviar em PDF, em boa qualidade, quando estão a responder a um pedido de emprego, ou quando só procuram novas oportunidades profissionais. Espero que tenham gostado desta dica, e já agora gostaria também de saber, podem deixar nos comentários, quais são os métodos que utilizam para elaborar o vosso CV, ou a vossa presença online. Para além do CV europeu, utilizam outros métodos? E quais é que são?